Senhor Presidente, deputados e deputadas, subo mais uma vez a esta tribuna, primeiro para destacar a visita que fiz sobre a ponte sobre o rio Pericumã. Informar aos deputados, informar a classe política do nosso estado, informar a população maranhense, principalmente da região da Baixada Maranhense, mais precisamente da região do litoral, que a ponte está na sua fase final de conclusão. Tive a oportunidade, nobre Braulio, de atravessar a ponte a pé, de Bequimão até a central do Maranhão. Talvez uma das primeiras pessoas que tenha feito essa travessia, além dos trabalhadores que estão ali no dia a dia, se penhando para a rápida conclusão da ponte. Ou seja, quero dizer com isso que a ponte até final de novembro, ela já está na sua reta final de conclusão. Acredito que, de dezembro até o mês de janeiro, a ponte será inaugurada e será uma grande festa para toda aquela região, sobretudo aos dez municípios que serão interligados para essa que é uma das maiores obras do governo Flávio Dino e uma obra esperada por quase 50 anos. Quero também aproveitar esta oportunidade para fazer o registro de uma agenda que fiz no último final de semana no município de São João do Sota. E lá tive a oportunidade de ir até a zona rural daquele município e visitar o projeto de assentamento PA Pedra Mucambo. Um assentamento que já existe há 30 anos e que hoje residem mais de 2 mil famílias. O assentamento foi criado com capacidade de assentar 501 famílias. E hoje, dado o tempo, deputado Zito, são praticamente 30 anos, assentamento criado em 1992. Hoje se tornou povoado, na verdade, são povoados que existem dentro da área, uma área de mais de 11 mil hectares e que tem mais de 2 mil famílias. E qual a problemática da qual participei e discuti com vários assentados, porque assim fui chamado para tratar do tema, através das associações que estão organizadas lá. É que uma empresa chamada Plantagro está fazendo o loteamento da área. Nós não sabemos se a empresa está contratada pelo INCRA ou simplesmente teve uma autorização do INCRA para proceder o parcelamento dos lotes. Se foi contratada pelo INCRA e está recebendo recurso para isso, a empresa não pode cobrar as famílias que ali estão para ter seu lote parcelado. cobram-se 2 mil reais, 3 mil reais. E ao mesmo tempo, como essa informação não está clara, nós recebemos também a título de denúncia que a empresa está fazendo essa cobrança, talvez de forma irregular. E se ela estiver somente autorizada pelo INCRA para desenvolver o trabalho, ela precisa, no mínimo, de um acompanhamento da equipe técnica do INCRA para orientar e selecionar como esse trabalho deva ser feito. Mas, antes disso, no mínimo, há que haver um recadastramento das famílias que estão lá. para que possa fazer o reconhecimento da área. Não se pode fazer um parcelamento sem considerar que as famílias estão há 20, 30 anos naquela área, sem considerar a moradia dessas famílias, sem considerar os quintais, a agrovila, as plantações, as benfeitorias que tem na área. Portanto, subo a essa tribuna para dizer que, a partir do acompanhamento que fiz, estamos acionando o INCRA, solicitando uma audiência para discutir esse tema junto à superintendência, assim como estamos tomando providência junto ao Ministério Público Federal para fiscalizar o trabalho que está sendo feito por essa empresa. Assim como vamos também acionar a Defensoria Pública Federal para avaliar a possibilidade, inclusive, de suspender esse loteamento que está gerando um conflito dentro de uma área que reside mais de 2 mil pessoas. E conflito dessa natureza, nós sabemos o tipo de desfecho, deputada Socorro, que pode vir a ocorrer. E é nesse sentido que nós estamos nos manifestando desta tribuna para chamar a atenção das autoridades e dizer que vamos fazer este acompanhamento, sobretudo com a perspectiva de evitar um conflito, um conflito, inclusive, que pode ser um conflito sangrento ou até com fatalidades que nós precisamos tomar providência para evitar. Então, vamos tomar medidas e vamos pedir urgentemente uma reunião na superintendência do Inca com a representação das associações que estão organizadas no assentamento em São João de Sota.